Uma das áreas que mais entrega a nossa idade, junto com as mãos e o colo, é a flacidez do pescoço. Normalmente, quando pensamos em uma solução para a flacidez nessa região, logo vem à mente um tratamento cirúrgico conhecido como lift facial. No entanto, com a evolução das altas tecnologias estéticas e das técnicas combinadas, é possível obter excelentes resultados com o procedimento não invasivo, sem cortes ou perfurações. É o caso dessa nossa cliente que tem 65 anos de idade e nos procurou com a queixa de flacidez no pescoço. Olha só esse resultado do pós-imediato dela, logo após a sessão, gente! Nós desenvolvemos um protocolo exclusivo que ameniza consideravelmente a flacidez na região do pescoço. Ele atua na camada do sistema ESMAS da nossa pele, a mesma que o cirurgião plástico atua para realizar o lift facial. A tecnologia do queridinho Ultraformer emite uma energia que para lá na região do sistema ESMAS, age diretamente no músculo, estimulando a produção de colágeno e fazendo pontos de coagulação para a pele e o músculo esticarem. Por isso ele é conhecido como lift não cirúrgico e a tecnologia padrão ouro para tratamento da flacidez. É importante enfatizar que a tecnologia sozinha, ó, não garante excelentes resultados. Por isso que para se obter excelentes resultados, é preciso que você tenha uma consciência de uma combinação de um profissional capacitado com uma técnica apurada e uma boa tecnologia. Aí sim você descobriu, porque aqui na Fisioformer nós temos excelentes resultados.